Fala galera, todo mundo na paz do Senhor, galera? Galera, hoje eu tive uma surpresa cedo, né? Vou estar mostrando para vocês aí Uma visita espetacular do meu amigo Luizão, galera, olha aí Está o Luiz aí com a roupa Fala galera, beleza? Estamos na área Galera, olha que filhotada linda, galera Filha do Zuz com a roupa Olha que feminina, galera Top demais, galera Olha que sete filhotões lindos demais A roupa é linda Luizão está encantado com os filhotes, galera Ela é muito dócil, é uma mãezona Top demais, né Luiz? Muito linda, cara Olha o Luizão aí, fazendo uma visita aqui Para o canal Planeta Pet, galera Galera, quem puder aí, galera Se inscreve no canal do Maurição aí Deixei esse link aí embaixo aí Você que veio pelo meu canal Bicho animal Bicho animal Se inscreve aí, galera Dá uma força aí ao amigo Maurição aí Para você estar acompanhando sempre de perto aí A futuras cria da Roupe E também vai ter crias também da Queen Da Roxy Vai estar chegando aí o filho do Demo Coisa louca E o Maurição vai estar pagando a monta do Hulk, galera O Hulk Nós vamos estar fazendo a cruza das minhas cadelas com o Hulk, galera A Queen e a Roxy vai estar cruzando com o Hulk Se Deus quiser Maurição está até falando aqui que vai ser difícil eu escolher de qual das duas que eu vou querer o filhote O Maxine É, o Maxine Realmente eu vi ali, elas estão muito lindas Valeu, galera Eu vou estar fazendo um vídeo depois, galera Lá fora com o Vitão Com a Roxy e a Queen Né E vocês vão estar vendo Eu vou tentar trazer todos os cachorros para fora Para vocês estarem vendo eles tudo junto Até a Roupe também eu vou levar ela lá para fora Os Zulz E a Queen E a Roxy Todo mundo junto Vamos ver se vai dar certo Nós aguentar segurar eles, né Mas olha aí, galera Show de bola E aqui está o papai dela Dos filhotinhos, está ali, ó Os Zulz Top demais E lembrando, galera Que esses pitbulls Veem lá do canal Do canil Pifer Pitbull Né Um amigo meu Gente boa demais O Alex E eu estou maravilhado aqui Mais um Vitor aqui Com os filhotes Muito satisfeito A gente até estava comentando Que a gente nunca viu uma coisa dessa, né Uma cadela Tem sete filhotes em três horas e meia Né Então hoje É o trato, né, galera É o trato igual Mola de saudade da melhor ração A cachorra teve sete filhotes Primeira cria Sete filhotes em três horas e meia De parto Não é qualquer cachorra Que tem um parto assim Geralmente aí é de dez horas Mais ou menos dez horas A cachorra teve em três horas e meia Por causa da alimentação Do trato Que o Mola de saudade do melhor Aqui pra eles Só de parabéns Valeu, obrigado E aí tá aí, galera Olha como é que a Roupa tá Bitelona Grande Filé toda Deixa aqui pra elas aqui Pra elas aqui Comidinha, água Todo tempo Né E lembrando que eu dou pra eles Essa ração aqui Dou essa ração pra elas E como ela tava Prenha E tava perto Pra ter filhote Eu passei a dar pra ela Também De filhote Então Toda a gravidez dela Ela comeu Comida de filhote Também, galera Entendeu? Então Acho que isso ajudou Muito também Então é isso aí, galera Todo mundo na paz Que Deus proteja Todo mundo Dê um bom final de semana E tamo junto Não esquece Daquele like maroto Pra tá fortalecendo o canal E quem não se inscreveu Do meu canal No canal do Vitão Vai lá Pensa lá e se inscreve lá Bicho animal Bicho animal Galera, olha a ração Que o cara dá Tem seis libras de frango Três libras Três libras e meia Seis libras e meia De frangos Três libras e meia De peru Uma libras e meia De peixe É peixe? Uhum Uma libras e meia De ovo Uma libra De salmão Uma libra De tubarão Pensa Salmão e tubarão Salmão e tubarão Rapaz Trinta e oito por cento De proteína Ah, só é da melhor Por isso que isso Os cachorros Tá de parabéns É É trata Tudo é trata, galera Se quer ter sucesso Na criação É trata O negócio Eu tava conversando aqui Com a cachorra Primeira cria Sete quilhotes Em três horas e meia Né, velho É, filha é demais Esse jatinho, galera Dos sete dias Estão já começando A abrir o olho Já tem um com o olhinho Já meio aberto É, já tá aberto Um com o olho aberto Pra parecer um pirata Valeu, galera Abraço Valeu, galera Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.